Antes de voltar pra casa Diga pro seu coração Esquecer as mágoas Que ficaram da nossa paixão Quando um amor termina Fica fácil esquecer Você quer minhas beijas Eu desejo tanto ter em você Então não se feche outro mundo Pra fugir de mim Nossas histórias de amor Não podem terminar assim Sempre um dizendo que o outro nunca tem razão Segura no peito esse medo de perder perdão Quando fico em seus braços Me faz bem o seu perfume Sem você na minha vida Sem você na minha vida Joga pra fora do peito essa saudade Abre essa porta de uma vez Pra que lembrar do que é passado Quero você aqui pra sempre Do meu lado Do meu lado Do meu lado Quem estuda o gritão é E aí E aí E aí E aí